Música Candidatura de Celso Giglio em Osasco foi aprovada. Comece a semana bem atualizado com quadro Ups, mais um assalto à mão armada em Alphaville. E infelizmente Gilberto do vôlei sentado volta para casa sem medalha de bronze. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alphaceno News. Música